você já conhece, você já conhece e você sabe que ela floresce em amarelo limão e ela floresce pequenininha e a flor vai crescendo e mudando de cor até chegar nesse amarelo ouro quase alaranjado e você já conhece também e você sabe que ela é ótima de floração cresce e desenvolve muito bem e você já sabe que ela está disponível somente em apoloniagrade.com.br porque ela é uma exclusividade e ela está no site disponível para você a hora que você quiser porque é uma planta tão boa de cultivo de enxertia que eu tô sempre repetindo o estoque dela para você e olha só todos os galhos foram cortados para enxertia aí o primeiro que brotou já tá florindo imagina se toda a planta fica florida não dá tempo eu vou sempre cortando essa é a matriz você que queria conhecer a matriz está aqui exclusividade huangzi ou huangzi que significa amarelo em chinês porque essa planta então é muito ruim de masbo fizer a matriz pessoal оно dá Koch olha só que é Mills é umный marta está aqui pronto 섯 E idi Autom 了 Kay llah